Chega na Racegal, era um problema. E agora? Vamos nessa, Pia Zanerato! Acelera pelo meio, tentou a abertura... ...um pouco mais, pra tentar ter um pouco mais de volume de jogo. É uma seleção que sabe se adaptar muito bem aos adversários. Nesse lance, o Nath... Conseguiu a vaga para a Copa do Mundo de 2023. Bem no giro ali da Pia Zanerato, tira da marcação. Vambora, Brasil! E aí... Bia Zanerato, autorizada, vamos ver. Perna esquerda, bateu! Gol do Brasil! Vamos ver! Estão cantando a construção do jogo, né? A Luana tem bastante pegada de marcação. A Duda tem uma... A Duda estava de braços levantados aqui, ó. Está fácil, né? Para a defesa do Japão tirar. Aí o giro na canhota, o passe chega na debinha. Bem, né? Ela conhece muito bem esse gramado. Vai lá. E vamos, tentativa de roubada de novo. Bia Zanerato bateu de cobertura! Gol! Bia Zanerato aproveita a falha no passe japonês. De rara sorte, ela estava ali! Para entrar, a 11, a Adriana. Todo mundo pega o celular... Tchau! 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 Tchau!